Continuando aqui com as novidades do QC 2016 R2, algo que foi muito pedido pela nossa comunidade de usuário e a gente resolveu atender justamente na versão 2016 R2 do QC, que é a numeração inteligente de projeto. Ou seja, antigamente nós já conseguíamos gerar uma numeração inteligente com nomes automáticos. Porém, algo que era muito comentado é que quando essa numeração de projeto era inserida manualmente e ela estava no caminho da numeração automática, essas marcas de projeto eram duplicadas. Pensando nisso e atendendo o apelo da nossa comunidade, a gente melhorou a ferramenta de numeração automática para que essa numeração automática considerasse então as marcas manuais do projeto. Elas permanecem manuais, elas não vão ser transformadas em numeração automática, mas não vamos criar numerações duplicadas dentro do projeto, uma vez que marcas manuais forem inseridas e marcas automáticas forem geradas. Então eu tenho aqui um projeto de uma máquina de embalagem onde eu gostaria de gerar a numeração dentro do meu projeto. Olha só que interessante, eu vou inserir na mão uma marca manual para dois fios dentro do meu projeto. Então eles vão ser o fio 1 e o fio 2. E obviamente que eu vou realizar o processo de numeração automática dentro do QC. Basicamente o processo é o mesmo, acessando a aba aqui inicial e pedindo para que o QC faça uma numeração sequencial numérica. Então perceba que a numeração 1 e 2 não foi duplicada dentro do nosso projeto e obviamente o QC entende que a partir do 2 é que ele deve começar essa numeração. Isso vale tanto para a vertical quanto na horizontal dentro do nosso projeto. Então não teremos mais marcas duplicadas se usar a numeração manual junto com a numeração automática, se ela estiver ali no caminho da numeração automática.